Música Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Willis e sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal E dessa vez eu vou mostrar para vocês mais 5 aplicativos que tenho certeza que você irá gostar Mas antes de começar este vídeo eu peço que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo E ative o sininho para receber as notificações E caso goste deste vídeo, deixe seu like e isso me ajuda bastante Então vamos para o vídeo O primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o Gboard Este é o teclado oficial do Google onde você tem acesso a diversos recursos que quase nenhum teclado tem Nele você pode digitar mais rapidamente com a digitação por gesto Você pode fazer pesquisas diretamente no Google Você pode enviar resultados de pesquisas nas suas conversas Você pode pesquisar GIFs diretamente deste teclado Além de fazer pesquisas de emojis Você também tem a opção de digitação por voz Google Tradutor E além de tudo isso você pode escolher o seu tema Este é um teclado que vem por padrão nos aparelhos que possuem o Google Now Launcher Mas você pode acessar e baixar este teclado também Este eu recomendo O próximo aplicativo é o Flooring Toucher Nele você tem meio que um Assistive Touch do iOS diretamente no seu Android O Flooring Toucher é um botão que flutua na tela à frente de outros aplicativos E você pode movê-lo para qualquer lugar Ele contém opções mais comuns de sistema Android e todos os aplicativos instalados Você pode controlar o seu dispositivo ou abrir seus aplicativos favoritos sem sair do aplicativo que está aberto Além disso você pode ter acesso a personalizações, criação de pastas, entre outras opções que você pode explorar dentro deste aplicativo O próximo aplicativo é o Foto Editor Este aplicativo de editor de fotos é simples e fácil para manipulação de fotos Aqui você pode fazer basicamente qualquer edição nas suas fotos Este é um ótimo aplicativo também para criar banners, thumbnails ou logos para os seus canais Eu recomendo e até já fiz alguns vídeos ensinando a criar banners ou thumbnails através deste aplicativo Existem diversos recursos que você pode utilizar como ajuste de cores, efeitos, adicionar desenhos, formas geométricas, adicionar outras imagens sobrepostas, adicionar textos, rotação das fotos, entre outros diversos recursos que você pode explorar Este creio que é um dos editores de fotos mais completos para Android e pode até ser comparado ao Photoshop para celular E esse é o Foto Editor O próximo aplicativo é o Sudo Battery Battery Safer and Quick Charger Ele é um aplicativo que ajuda a prolongar a vida da sua bateria Você pode otimizar a sua bateria Tem a opção de CPU Cooler que diminui a temperatura do seu Android Você pode monitorar e fechar apps em segundo plano que estão consumindo a sua bateria Além disso, ele pode salvar a sua bateria e fazer com que ela dure mais E o próximo aplicativo é o CapTune Esse é um leitor de música premium e ferramenta de otimização de som potente para os seus fones de ouvido Colocando você no controle da música que você ama Ele é um player de música que você pode utilizar no seu Android com recursos bem bacanas e um tanto quanto diferentes Como efeitos de som que faz com que você escute as suas músicas com uma melhor qualidade Além de ser um player de música, ele também é um equalizador que reproduz músicas MP3, AAC, FLAC, OGG e WAV Existem sete tipos de equalizadores diferentes dentro deste aplicativo E este é o CapTune Então esses foram os aplicativos, espero que você tenha gostado Deixe um like aí se você gostou, isso me ajuda bastante E comente aqui embaixo o que você achou destes aplicativos e se você irá utilizar Então é isso, obrigado a todos, se fiquem com Deus Até a próxima, tchau!